Oi meus amores, tia Dai aqui e olha que fofinho esse ratinho que eu trouxe para pintar com vocês hoje Olha que lindinho pessoal, eu achei ele muito fofinho, aí eu falei, não, eu tenho que levar para pintar com o pessoal lá do canal E a gente vai fazer ele cinza com os detalhes rosinha, tá bom? Então se vocês gostam de assistir os vídeos aqui do canal, se vocês gostam de pintar desenhos e conversar muito com a tia Dai Não esqueça de clicar no gostei, tá bom? O gostei é o joinha para cima Todas as vezes que você clica no gostei, você está dizendo para o Youtube que você gosta dos nossos vídeos E assim, todas as vezes que a tia Dai postar vídeo novo, o Youtube vai te avisar E é claro, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para você fazer parte da nossa turminha do Mundo Encantado Olha que legal E se você tiver algum coleguinha, algum amigo ou amiguinha, compartilhe o nosso ratinho fofinho Que eu tenho certeza que eles vão gostar muito, tá bom? Bom, já fiz quase todos os detalhes de cinza e agora vou passar para o rosa Orelhinha, patinha, até o rabinho dele vai ser rosa, pessoal O que vocês estão achando do nosso ratinho? Ah, que bom que vocês estão gostando, eu fico feliz, tá bom? Tia Dai faz tudo com muito amor e carinho para vocês Ó, acabando o nosso ratinho, vocês correm lá para poder assistir os outros vídeos, tá? Tem hipopótamo, tem borboleta, tem casa, tem um monte de vídeo legal lá para vocês assistirem Se vocês não assistiram ainda, vocês vão lá ver, tá? Todos os dias tem vídeo novo, vocês sabem, né? A tia Dai posta um monte de vídeos legais para a gente se divertir muito por aqui Não esqueça, deixa o seu gostei e se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, tá bom? Olha como tá ficando fofinho o nosso ratinho Eu amei o nosso ratinho, pessoal E eu espero que vocês tenham gostado também Beijo, beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!